Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira a programação de hoje na semana Farroupilha 2015. Às cinco e meia da tarde no CTG Província de São Pedro haverá palestra sobre o campeirismo. O palestrante é o Márcio Lima. Às sete e quinze da noite atividades artísticas e cultural com a creche municipal Cacilda Machado Pereira. Escola Municipal de Ensino Fundamental Nentala Calil e Escola Miguel Nunes Rebello. Às nove horas e quinze minutos jantar a cargo do CTG. Às dez horas show com gurias gaúchas. Às onze horas e cinquenta e nove minutos troca da Ronda Crioula com piquete Dimas Costa e piquete Querência do Rio Grande. Às nove horas e cinquenta 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 e